Música A imprudência no trânsito está entre as principais causas de mortes no país. Bruno bebeu e dirigiu, atropelou Tiago e Ana que estavam na calçada. Este é apenas um exemplo da violência no trânsito. As sucatas de veículos envolvidos em acidentes espalhadas pela cidade de Porto Alegre representam a campanha Maio Amarelo. O Maio Amarelo é um movimento internacional de sensibilização. O objetivo é reduzir o número de acidentes no trânsito. Durante todo o mês, o DETR-RS também estará reforçando as ações educativas, como a importância do uso do cinto de segurança. Nós teremos vários seminários, teremos vários congressos, teremos muitas capacitações, empresas estão convidando para capacitar seu corpo funcional. Enfim, existe uma grande discussão e o que o Estado está fazendo hoje, principalmente, é entregar um conjunto de informações organizadas, sistematizadas, para que sejam realizadas estas instrumentalizações das pessoas. Foi em maio de 2011 que a Organização das Nações Unidas decretou a Década de Ação para a Segurança no Trânsito. Amarelo porque a cor simboliza a atenção e a advertência na sinalização. Mas a educação, essa afobação do pessoal no trânsito é terrível. Fiscalização e prudência também, de você prestar mais atenção. Precisa muito a prevenção, né, nas escolas, passar essa coisa para essa agorizada aí, porque hoje em dia essa geração que está chegando, meus netos já, já estão bem, sentam no carro, já querem botar o cinto, isso tudo vem da escola e dos pais também. Música